Olá, a agenda cultural de hoje está recheada de dicas e muita coisa acontece no fim de semana em Campinas, mas a gente começa com os principais destaques. É que hoje à noite tem debate com o cartunista Laerte Coutinho na CPFL Cultura. A conversa acontece após a exibição do filme Uma Nova Amiga, que encerra o ciclo temático sobre gênero do cine CPFL. E começa hoje também a primeira mostra de cinema italiano de Campinas. O filme que abre a mostra é Fique Tranquilo, do diretor Francesco Bruni. A exibição acontece às nove e meia da noite no Teatro Castro Mendes. E amanhã, no Top Cineplex, tem a estreia mundial de A Verdade, do diretor Giuseppe Alessio Nuzzo. É às sete da noite. A mostra de cinema italiano vai até o dia 13 de abril e conta ainda com debate sobre os filmes em Universidade de Campinas. Todos os detalhes você confere no site cinemaitaliano.campinas.sp.gov.br. Já que a gente volta a falar mais da mostra, mas agora vamos ver as principais estreias do circuito comercial. Smurfette está descontente ao perceber que todos os homens do vilarejo têm uma função menos ela. Ao partir atrás de novas aventuras, ela encontra um lugar encantado com diversas criaturas mágicas. Mas logo atrás da Smurfette está o vilão Gargamel. Em uma despedida em grande estilo, três amigos resolvem praticar um assalto milionário para se vingar contra a exploração praticada pelos bancos. Baseado no livro homônimo, a cabana traz para as telonas a história de um homem que fica atormentado após perder a filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado. Anos após a tragédia, um chamado misterioso faz retornar para o local onde haviam vestígios do assassinato. E vamos falar agora um pouco de música, que hoje no Teatro Iguatemia, cantora Tereza Cristina canta as músicas de Cartola. É a partir das oito da noite. Já o Centro Cultural Casarão traz o som de João Mendes Rio, Ale Vilhena e Pedro Ivo também às oito da noite. E no Sesc Campinas tem Algarávia, música brasileira de concerto, a partir das oito e meia. Também no Sesc Campinas, mas dessa vez no sábado tem o Folk Rock do Devontes, é às quatro da tarde no Jardim do Galpão. E voltando a falar da mostra de cinema italiano, no sábado e no domingo, a Orquestra Sinfônica de Campinas faz uma apresentação no Teatro Castro Mendes, com músicas dos compositores da Itália. No sábado, a apresentação é às oito da noite e no domingo, às onze da manhã. Também no domingo, tem mais uma edição do Campinas Anime Fest. É no Liceu Salesiano, a partir das onze da manhã. São várias atrações e presenças importantes. Tem o humorista Fernando Caruso, junto com os três elementos, os dubladores do filme Moana e o cartunista Carlos Ruas. Todos os detalhes você acompanha aqui na TV Câmara, no programa Universo Épico. É só ficar ligado na nossa programação. Eu fico por aqui, a gente se vê numa próxima.